Depois de uma ligação telefônica, segue, 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 segue. Fabrício Paradinha, vai encarar a marcação do Luan, ganhou ali de fundo. Encarar a marcação, toca na meia direita. Encarar a marcação do calção de verde. Luan faz o lançamento, bate no Maurílio, recupera o time de azul. Recuperou, já fez a finta bonita. Abre na direita do Kelson da Rosarinha. É desamado pelo carrapado, o carrapado não perde uma dividida. Troca no de calção azul, Kelson da Rosarinha. Tem gente sozinho. Olha o Luan, defende o goleiro, canta a barbuleta. Balançou! Kelson da Rosarinha de novo e foi no final. Mais um pé de música, mais um pé de música mesmo. Mais um pé de música e vai ser tocado. Vai ser tocado. No rebate do goleiro César. César. Olha aí, Raiden, o segundo é desarmado. Olha aí, pode virar a música agora. Luan já fez o primeiro corte. Já é desarmado. Calma Luan, tá ganhando. Calma, tá ganhando. É questão de tempo a vitória. Vai, vai, Pedro. Olha aí o Pedrinho. Tabelou com o Maurílio. E o Gabigol faz o corte. Deixava sair, Gabriel, que era de vocês. Vai ver se hoje levanta a plaquinha. Ih, deu de canela. Agora, paradinha. Linha de fundo. Desviou. Desviou involuntariamente para o goleiro pegar. Olha o cochilo. Luan saiu jogando. Bora, Gabriel. Levanta a plaquinha. Vai para cima. Eita, carrapato eficiente. Vai abrir o compasso. Vai abrir o compasso. Abre o compasso. Domina a rascaeta. Não. Essa bola não pode bater em cima. Lá vai o Patrick de Paula. Mike Jagger. Abriu na direita. Evitou a saída. Está valendo. Ganhou na dividida. Olha a tabela. Vamos ver quem chega. Tocou no carrapato. Eita, esse chute aí não me convence. Pega o goleiro de 35 anos de idade. Gabigol. Feitosa. Gustavo gol. Só tem gol. Luan gol. Kelson gol. Gustavo gol. Gabigol. Abre o compasso. Luan recupera. Toca. Na esquerda. O rascaeta está sozinho. Rascaeta está sozinho. Oh, desarmado. Solta, Mike. Lateral cedido pelo Gabigol. Gabriel Feitosa. O biel. Chuta. Chuta. Experimenta. Olha o gol. Maraçou. Foi do Maurílio. Maurílio da Rosa. E filho do Maurício. Chuta no meio das pernas do goleiro que aceita aquele pirusaço. Um a um. Vamos ver quem faz o gol da vitória. Rapaz, esse chute do Maurílio foi uma pedrada. Já já tem mexidas. Gustavo gol. Luan da Hora. Junior. Alec Sandro. Abre no Gustavo gol na fogueira. Sérgio Lateral. O Messi. O Kevin De Bruyne do Parque da Cidadania. Agora, Rascaeta. Bota na frente. Bota na frente. Olha o Kelson. Está sozinho. Parou. Cadê o cartão? Cadê o cartão? O hábito orienta a formação da barreira. Essa bola aí para o Luan chutar. Essa bola para o Luan chutar. Ajeitada por alguém. O Gustavo gol também está pertinho. É jogado em dois toques. Barreira formada. Já chegou perto. Vai tentar tirar da barreira. Ajeitou. Autorizado. Explode na barreira. Vai tentar o cruzamento. Ajeitou. Limpou. Gabigol. Ajeitou. Rascaeta. Recuou para o goleiro. Ele pega em dois tempos. E terminou. 1x1. 1x1.